Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Em meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Se encontre em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Ei, meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ei, meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim